Vou Procurar Eu sei que você vai chegar Trazendo esperança de uma vida melhor Pra quem não me sinta, às vezes tão só Falando de amor, me fazendo feliz E não simplesmente mulher Me dê amor, me dê carinho Me dê a paz que quero pra mim Cantemos juntos a esperança Da gente ser bem feliz assim Me dê amor, me dê carinho Me dê amor, vamos caminhar Com muitas flores, risos e crianças A nossa estrada quer enfeitar Quem sabe assim eu me encontro outra vez Esqueço os problemas que a vida me fez Quem sabe assim eu me encontro em você Tudo que sempre sonhei Me dê amor, me dê carinho Me dê a paz que quero pra mim Cantemos juntos a esperança Da gente ser bem feliz assim Me dê amor, me dê carinho Me dê amor, vamos caminhar Com muitas flores, risos e crianças A nossa estrada quer enfeitar Me dê amor, me dê carinho Me dê amor, me dê carinho Me dê a paz que quero pra mim Cantemos juntos a esperança Pra gente ser bem feliz assim Me dê amor, me dê carinho Me dê amor, vamos caminhar Com muitas flores, risos e crianças A nossa estrada quer enfeitar A nossa estrada quer enfeitar A nossa estrada quer enfeitar A nossa estrada quer enfeitar